Olá pessoal, hoje nós vamos finalizar o modernismo brasileiro vendo a terceira fase que também é chamada de geração de 45 e alguns teóricos acreditam que essa fase vem até os dias atuais com a literatura contemporânea. Outros acreditam que ela ficou ali em volta dos anos 45 aos anos 50, quando tem início a poesia concreta e aí depende da base teórica que você acreditar. Antes de nós entrarmos propriamente na terceira fase do modernismo, é preciso que vocês conheçam um pouco do contexto histórico, lembrando que aqui eu vou dar só uma pincelada, porque vocês veem na disciplina de história, o que estava acontecendo no mundo? Fim da Segunda Guerra Mundial em 1945. Dessa Segunda Guerra nós tivemos as duas potências que saíram dela, Estados Unidos e União Soviética, mas permaneceu um clima de tensão entre esses dois países, que foi conhecido como a Guerra Fria. aqui no Brasil nós tivemos o fim da ditadura Vargas e do Estado Novo. Com o fim da ditadura Vargas, houve a legalidade dos partidos políticos, lembrando que lá na segunda fase, nós tivemos segunda fase do modernismo, nós tivemos muitos autores que foram presos porque participavam de partidos políticos políticos, né, clandestinos, foram perseguidos, presos, torturados, né, e com o fim do Estado Novo, eles puderam, né, voltar à sua vida política normalmente, né, mas foi por um pequeno período de tempo, porque logo depois, em 1964, 1974, né, veio outra ditadura, a ditadura militar, que durou até 1985. Tendo como base esse contexto histórico, né, as características mais presentes, vamos dizer assim, na literatura da terceira fase, vai ser a literatura como instrumento, instrumento de reflexões sociais, principalmente, né, aqui, não que nas outras fases a literatura não era uma literatura instrumento, era sim, né, mas na terceira fase isso vai se aprofundar ainda mais, né, nós temos uma crescente dessa literatura, literatura que vai refletir sobre os problemas sociais, o regionalismo aqui vai passar a ser um regionalismo universal, o que que diferencia daquele regionalismo lá da segunda fase, que a segunda fase é chamada de fase regionalista, né, a fase dos romancistas, romance de trinta, né, aqui, os autores vão falar, assim, dos problemas da sua região, só que são problemas de caráter universal, que podem ser trabalhados ou que são vistos em qualquer parte do mundo, né, por exemplo, eles vão falar de morte, de angústia, de problemas sociais, de amor, das impressões, do subjetivismo, do mais profundo do ser, da alma, né, e tudo isso é comum ao ser humano, né, e pode ser trabalhado em qualquer parte do mundo. As problemáticas sociais que eu já disse pra vocês, né, a busca constante da verossimilhança, apesar de serem obras de ficção, elas buscam ao máximo se aproximar da realidade, há também, acho que a grande característica, a grande tônica dessa terceira fase, que a diferencia das outras, é o aprofundamento dessas tendências intimistas e sondagens psicológicas. As sondagens psicológicas, elas já começam lá na segunda fase do modernismo, né, se vocês estão lembrados, e na terceira ela só fica mais forte, só se destaca ainda mais. Nós separamos três autores, para que vocês possam conhecer, representantes dessa terceira fase. O primeiro deles é o João Cabral de Melo Neto, né, que era considerado, é o representante da poesia e era considerado o engenheiro das palavras. Por quê? O João Cabral de Melo Neto, ele tinha um rigor formal nos seus textos. Professora, mas rigor formal não é característica lá dos parnasianos? Realmente, é sim. Mas o João Cabral de Melo Neto tinha essa peculiaridade, apesar de ser um autor modernista, ele queria que as palavras fossem, não era como lá na primeira fase do modernismo, no dadaísmo, né, as poesias que sofreram influências da vanguarda dadaísta, né, bota tudo no saco, as palavras vão saindo de qualquer forma e tá feito o poema. Não, né, para o João Cabral de Melo Neto, o fazer poético era um fazer de engenharia mesmo, de buscar a palavra mais adequada, né, mais exata, para caber ali com o que ele queria expressar. Por isso, os seus poemas não têm tanto daquele lirismo que a gente espera, geralmente, em poesias, né, são poemas mais objetivos, de linguagem objetiva e concisa, né, e o que é que ele abordava nesses poemas? Geralmente, o Nordeste, claro, como o bom nordestino, né, vai falar daqui também, principalmente da temática da seca, que não é uma temática nova, visto que vocês acompanharam vários autores que abordaram nossa problemática da seca aqui no Nordeste, como a Raquel de Queiroz, como o Graciliano Ramos, né, como ele era diplomata, viajou por muitos lugares do mundo e passou um bom tempo na Espanha, ele também vai falar em alguns dos seus poemas das cidades espanholas, né, do amor que ele tinha também por esse país. E também, João Cabral de Melo Neto vai gostar muito de falar sobre o fazer poético, que, na literatura, a gente chama de, ele vai usar a linguagem metalinguística, né, que você usar o poema para falar do próprio ato, do ato poético, né, isso é usar uma linguagem metalinguística, ok? Aqui algumas obras dele, A Pedra do Sono, O Engenheiro, Psicologia da Composição, veja como ele remete sempre à composição, à forma, né, do poema, mas lembrando, pessoal, que o João Cabral de Melo Neto, ele não vai ser assim, não vai ter aquele fanatismo pela forma como os parnasianos, de falar da arte pela arte, não. O João Cabral de Melo Neto, o diferencial dele, né, e por isso ele é modernista, ele se fala, faz o seu poema de maneira inovadora, e ele tem essas preocupações sociais, de falar sobre os problemas sociais, é uma literatura engajada, uma literatura instrumento, né. Continuando aqui, O Cão Sem Plumas, Morte e Vida Severina, A Educação pela Pedra e Museu de Tudo. Morte e Vida Severina está aqui em destaque, porque nós vamos analisar uma das suas grandes obras, né, o subtítulo é Um Alto de Natal Pernambucano, esse poema, ele tem 18 quadros, né, ou 18 estrofes, que narram a viagem de Severino pelo sertão em direção ao Recife. Então, uma história já trabalhada por outros autores, como vocês viram na segunda fase, vai falar de uma família que está fugindo, né, da seca e da exploração dos grandes latifundiários. E aí, essa família vai tendo vários percalços ao longo desse caminho, né, em direção a Recife, né, para ver se consegue melhores condições de vida, né, a presença constante da morte no caminho dessa família, o êxodo rural, só que também nós vemos muito de solidariedade, no meio dessa agonia toda, e de esperança com o nascimento que vai acontecer lá para o finalzinho da história. E por isso, né, remete aqui o subtítulo, né, o Alto de Natal Pernambucano, porque vai ter um nascimento que vai trazer essa esperança para essa família, né. A mistura de gêneros, como vocês viram aqui, é um poema, né, então, um gênero lírico, que narra uma história, então, o gênero narrativo também vai estar presente, e, ao mesmo tempo, nós temos o gênero dramático, porque lembra muito uma peça teatral, né, tem falas, o que lembra também os altos, né, essas histórias, né, dramáticas com cunho religioso, né, quem não lembra, né, de Gil Vicente, o pai do teatro, né, já começa bem lá atrás, e o João Cabral de Melo Neto traz, né, isso dessa literatura. E ele escreve em redondilhas maiores, para vocês verem como ele tinha essa obsessão, né, pela forma do poema, né, tudo metrificadozinho, redondilhas maiores, eram versos de sete, são versos de sete sílabas poéticas, né, muito usados na era clássica, e o João Cabral de Melo Neto gostava de escrever com essa forma. Aí eu trouxe duas estrofes do iniciozinho desse poema, dessa obra-prima do João Cabral de Melo Neto, para vocês terem uma ideia, né, de como ele fala no poema, e como ele traz as imagens, né, como ele é genial. Olha só. O que ele diz, ele está representando aqui o severino, né, que é o pai dessa família, ele representa a maioria dos nordestinos, né, nessa época, que sofria com a seca, ou que sofrem até hoje. Vejam como ele descreve, né, os severinos, os nordestinos, ou os sertanejos, né, aquela pessoa magrinha, né, com o ventre crescido, não porque está satisfeito de bucho cheio, né, porque comeu bem, se alimentou bem, não, mas porque tinha as doenças, né, e várias outras coisas. Aquele aspecto de acabado mesmo, que a miserabilidade traz ao sertanejo. Continuando. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesmo a morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença, é que a morte severina ataca em qualquer idade, e até a gente não nascida. Esqueci de comentar com vocês, aqui na primeira estrofe, essa imagem que o João Cabral traz, iguais também, porque o sangue que usamos tem pouca tinta. Por que esse sangue tem pouca tinta? Porque é um sangue anêmico, que não tem força, né, por isso ele tem pouca tinta. Olha como ele faz, né, olha a engenharia aí dos versos, das palavras que ele usa para representar esse sofrimento desse sertanejo. E aí ele vai falar aqui dessa morte que acomete esses severinos, né, às vezes é uma morte na velhice, você diz assim, trinta anos velhice? É, na época os sertanejos eram tão sofridos que eles morriam cedo, a velhice já chegava muito cedo para eles, né, com trinta anos eles já pareciam que tinham oitenta, noventa anos, né, e já tinham vivido tantas coisas, tantas adversidades, né, passadas por tanto sofrimento que acabavam envelhecendo mesmo, fisicamente. De emboscada antes dos vinte, por quê? Geralmente os jovens, né, sertanejos acabavam entrando no mundo do crime para poder, né, de certa forma escapar, ter algum meio de arranjar dinheiro, né, e aí a criminalidade nessa época era representada pelo cangace, pelo menos aqui no Nordeste, né, e aí de emboscada porque eles viviam no perigo constante, né, como assaltavam ou matavam um aqui, outro acolá, ficavam sempre jurados de morte, assim por diante, né, faziam trabalhos perigosos, né, enfim. E de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença, que a morte severina ataca em qualquer idade, às vezes atacam quem não nasceu ainda, né, quantas mulheres tinham abortos espontâneos, né, por conta da fome, ou então a criança chegava a nascer, mas morria muito recém-nascida, né, que eram os anjinhos, que ele vai até comentar durante o poema. Então vejam como são belas as imagens, apesar de serem tristes, né, e elas vão acompanhar todo esse poema, toda essa narração do João Cabral de Melo Neto, combinando com uma esperança, né, que eu não vou dizer pra vocês, vocês vão ler, procurar o poema todinho pra vocês lerem, saber o que que acontece. Outro autor muito importante dessa terceira fase é o Guimarães Rosa, que era o autor, assim, considerado gênio da nossa literatura, né, ele tinha uma linguagem revolucionária, né, era médico e andava pelos lugarejos, nascido lá em Minas Gerais, andava pelos lugarejos do Estado, né, e tinha muita curiosidade sobre a linguagem, né, ia coletando tudo aquilo que ele ouvia, os ditados, né, populares, bem parecido com o que o Mário de Andrade fazia lá na primeira fase do modernismo, né, e aí ele era o rei do neologismo, de inventar palavras, de brincar mesmo com a língua portuguesa. Ele usava todos os recursos que a língua, que a nossa língua nos dá no seu texto, por isso ele tem essa linguagem revolucionária, usava o linguajar sertanejo, vários recursos estilísticos, vai usar do regional universal, falando de problemas ali da região de Minas Gerais, que vai ser o seu pano de fundo, né, sertão de Minas, para as suas histórias, principalmente da que a gente vai já analisar, mas eram problemas também de cunho universal, como questões existenciais, né, o existencialismo está muito presente nos textos dele, falar do bem e do mal, né, algo que acompanha todo ser humano, né, nem todo ser humano é de todo ruim, nem de todo bom também, né, vai falar da jargonçagem, né, que era uma marca muito grande ali do sertão de Minas Gerais, ok, algumas de suas obras, Sagarana, Grande Sertão Veredas, Corpo de Baile, Primeiras Histórias e Tutaméia, nós vamos analisar aqui alguns trechinhos do Grande Sertão Veredas, que é a sua obra-prima, já virou filme, já virou novela, certo, nós temos aqui alguns trechos para, contando assim, contextualizando sobre o que fala Grande Sertão Veredas, a história do Rio Baldo, né, que ele começa a conversar com uma pessoa que a gente não sabe quem é o interlocutor, né, e esse lugar do interlocutor, quem assume somos nós, leitores, né, a gente vai entendendo isso ao longo da leitura, e aí ele vai contar a sua história, a sua história de amor, né, pelo Diadorim, né, que era o grande amigo dele, eram jagunços, né, mas lá o Diadorim, ele, na verdade, era uma menina, né, que entra no cangaço, se transveste de homem para se vingar da morte do pai, né, e aí o Rio Baldo queria um laço de amizade muito grande e de amor também por Diadorim, só que ele não entende o que é aquilo que ele está sentindo, vivendo ali naquele meio dos jagunços, um meio bastante machista, homofóbico, né, ele começa a pensar, será que eu estou sentindo isso mesmo pelo meu amigo, sem saber ele que Diadorim, na verdade, era uma mulher, né, mas aí eu não vou dizer também o final para vocês, porque vocês vão ler, ter a curiosidade de ler e saber o que acontece com o Rio Baldo e o Diadorim, se realmente eles concretizam o amor, se ele descobre que ela, na verdade, é uma mulher, se ela consegue se vingar da morte do pai dela, né, enfim, mas vamos ver aqui, nesses trechos que eu trouxe para vocês, as características que nós vimos sobre o Guimarães Rosa, né, diz assim, De primeiro eu fazia e mexia, e pensar não pensava, não possuía os prazos, vivi puxando difícil de difícil, peixe vivo no moquem, quem mói no áspero não fantaseia, mas agora, feita a folga, que me vem e sem pequenas de sossegos, estou de range rede, e me inventei nesse gosto de especular ideia, o diabo existe e não existe, dou o dito, abre enúncio, essas melancolias, o senhor vê, existe cachoeira, e pois, mas cachoeira é barranco de chão, e água caindo por ele, retombando, o senhor consome essa água, ou desfaz o barranco, sobra cachoeira alguma, viveira é um negócio muito perigoso, então veja que aqui, o Riobaldo está conversando, refletindo, né, com esse interlocutor que a gente não sabe quem é, não fica nítido na história, né, eu marquei aqui algumas palavras, algumas expressões, né, que caracterizam aqui, essas de rosa, né, de primeiro, áspero, fantaseia, né, são regionalismos, a forma como o pessoal, né, os jagunços ali falavam, aquela região de Minas Gerais, de sossegos e abrenúncia, que é a característica dos neologismos, das palavras inventadas, não dicionarizadas, que o Guimarães Rosa era bambambam, em fazer, né, em criar. Viver é um negócio muito perigoso, né, o existencialismo, refletir sobre a vida, morte, né, aqui quando ele diz assim, o diabo existe e não existe, né, a questão de bem e o mal, toda hora ele está refletindo sobre essas coisas, né. Outro trechinho, a vida inventa, a gente principia as coisas, no não saber porquê, e desde aí perde o poder de continuação, porque a vida é multirante de todos, por todos remestida e temperada. O mais importante, bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam, verdade maior, viver é muito perigoso, e não é não, nem sei explicar essas coisas, um sentir é do sentente, mas o outro é do sentidor. De novo, expressões regionalistas, né, principia, né, viver é muito perigoso, de novo refletindo sobre a vida, questões existenciais, né, a vida é multirante de todos, por todos remestido e temperado, então tem reflexões muito profundas sobre a vida, e ao mesmo tempo não é, né, meio contraditórias, paradoxais, né, palavras sentente e sentidor, né, são palavras inventadas pelo Guimarães Rosa, né, não são palavras dicionarizadas, mas que dão toda uma expressividade para o que ele quer dizer, né, vejam também, pessoal, que algo que ajuda a fazer essas sondagens psicológicas mais aprofundadas é o discurso indireto livre, que é muito presente no Guimarães Rosa, que é essa maneira de narrar, em que se mistura a voz do narrador e a voz do personagem, você não sabe se está narrando ou se é o personagem refletindo sobre a vida, isso dá essa possibilidade de aprofundamento psicológico, de intimismo maior, né, e é uma das características também das obras, ou desta obra, né, do Guimarães Rosa, muito presente. E para finalizar, com um trechinho que todo mundo ama compartilhar, porque é muito lindo, sobre a vida, mais uma reflexão sobre a vida, que diz assim, O correr da vida embrulha tudo, a vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossegue e depois desenquieta, o que ela quer da gente é coragem, o que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais, no meio da alegria, e ainda mais alegre ainda no meio da tristeza, só assim de repente, na horinha que se quer, de propósito, por coragem, será? Era o que eu às vezes achava, ao clarear do dia, olha aí, aí vem de repente, naquele outro trecho, ele fala do diabo, se existe, se não existe, é que ele já fala de Deus, o que Deus quer da gente, então tem bem essa dicotomia, no texto do Guimarães Rosa, tem reflexões, ele está todo o tempo fazendo perguntas, para esse interlocutor, travestido de leitor, e assim ele vai mostrando a sua maestria, porque é considerado um dos maiores autores, e aí a gente chega na nossa dama da literatura, representante aqui da terceira fase, que é a Clariceu Spector, que é dotada de um intimismo profundo nas suas histórias, gosta muito também de fazer monólogos interiores com seus personagens, muitos dos seus contos, em que ela se concentrou mais, as suas histórias, vão ser dotados desses monólogos, os personagens passam trechos e trechos do texto, refletindo sobre a vida, refletindo sobre si, buscando a sua identidade, e geralmente está tudo bem na vida do personagem, e ele tem alguma explosão de consciência, um momento de epifania, de revelação, um fluxo de consciência, e toma consciência sobre a sua vida, não, não é isso que eu quero, eu estou muito vazia, eu tenho que buscar a minha identidade, essa é a tônica dos textos da Clariceu Spector, é tanto, o fluxo de consciência é tão maior, que a ação dos textos dela, ela acaba ficando em segundo plano, a ausência de ação exterior, você tem ali um comecinho para introduzir, para revelar ali, ambientar o leitor, e aí alguma coisa acontece com o personagem principal, que geralmente são perfis femininos, que ela vai falar do universo feminino, que vai trazer essa grande consciência, primeiro uma perturbação, e depois dessa perturbação, uma grande consciência, para esse personagem, são personagens geralmente solitários, que aparentemente tem uma vida feliz, que está ali com o marido, com filhos, uma família perfeita, com os afazeres domésticos, mas que lá no fundo são sozinhas, são pessoas sozinhas, são pessoas infelizes, porque não tem a sua identidade, e a Clarice Lispector, ela tem essa característica de usar uma linguagem muito metafórica, muito cheia de simbologia, então há quem ame Clarice Lispector, porque ela consegue desvendar o mais íntimo do ser, e há quem odeie, porque não consegue entender a sua linguagem tão metafórica, tão cheia de simbologia, e aí nós temos aqui, algumas de suas obras, a maioria de contos, Laço de Família, A Massa no Escuro, A Paixão Segundo GH, Felicidade Clandestina, e A Hora da Estrela, que é um romance, um romance que vai falar da Macabeia, uma nordestina sonhadora, que sonha em ser artista, casar com o príncipe encantado, e vai para o Rio de Janeiro, e lá começa a ver que as coisas não são bem assim, como ela sonhava. Mas o que a gente vai analisar hoje, é um dos contos dela que está presente na obra, Laço de Família, intitulado Amor. Não vou colocar o texto todo também para vocês, para vocês irem atrás, terem a curiosidade de ler na íntegra, mas vou mostrar para vocês como são esses contos, essa escrita da Clarice Lispector, essa coisa da ação ser deixada em segundo plano, para priorizar os fluxos de consciência, o momento de epifania das personagens. Então vamos lá. Um pouco cansada, com as compras deformando o novo saco de tricô, Ana subiu no bonde, depositou o volume no colo, e o bonde começou a andar. Recostou-se então no banco, procurando conforto, num suspiro de meia satisfação. Sua precaução reduzia-se a tomar cuidado na hora perigosa da tarde, quando a casa estava vazia, sem precisar mais dela. O sol alto, cada membro da família distribuído nas suas funções. Olhando os móveis limpos, seu coração se apertava um pouco em espanto, mas na sua vida não havia lugar para que sentisse ternura pelo seu espanto. Ela o abafava com a mesma habilidade que as lides em casa. Lhe haviam transmitido. Saía então para fazer compras ou levar objetos para consertar, cuidando do lar e da família à revelia deles. Quando voltasse, era o fim da tarde, e as crianças vindas do colégio exigiam-na. Assim, chegaria a noite, com sua tranquila vibração. De manhã, acordaria aureolada pelos calmos deveres. Encontrava os móveis de novo empoeirados e sujos, como se voltassem arrependidos. Quanto a ela mesma, fazia obscuramente parte das raízes negras e suaves do mundo, e alimentava anonimamente a vida. Estava bom assim. Assim, ela quisera e acolheira. Vejam que a história começa normalmente, como eu disse para vocês, a ambienta e o autor, quem é a personagem principal, a Ana é uma dona de casa, faz suas leads domésticas, tem filhos, marido. Mas vejam aqui, que a autora já dá uma pista para a gente, que a personagem Ana, ela precisa tomar, ela toma cuidado constantemente com a hora perigosa da tarde. que, pelo que a gente vê aqui, é uma hora que ela não faz nada. Então, ela tem que estar sempre fazendo alguma coisa para ela se sentir útil, porque se ela chegar nessa hora de não fazer nada, ela vai começar a refletir sobre as coisas, sobre o mundo. Reflexões existenciais. Continuando. O bonde vacilava nos trilhos, entrava em ruas largas, logo um vento mais úmido soprava anunciando, mais que o fim da tarde, o fim da hora instável. Ana respirou profundamente, uma grande aceitação deu a seu rosto um ar de mulher. O bonde se arrastava, em seguida estacava. Até o Maitá tinha tempo de descansar. Foi então que olhou para o homem parado no ponto. A diferença entre ele e os outros é que ele estava realmente parado. de pé, suas mãos se mantinham avançadas. Era um cego. O que havia mais que fizesse Ana se aprumar em desconfiança? Alguma coisa intranquila estava sucedendo. Então ela viu. O cego mascava xíclas. Um homem cego mascava xíclas. Ana ainda teve tempo de pensar por um segundo que os irmãos viriam viajar. O coração batia-lhe violento. Batia-lhe violento. espaçado, inclinava, olhava o cego profundamente como se olha o que não nos vê. Ele mascava goma na escuridão, sem sofrimento, com os olhos abertos. O movimento da mastigação fazia o parecer sorrir e de repente deixar de sorrir, sorrir e deixar de sorrir. Como se ele a tivesse insultado. Ana olhava-o. E quem a visse teria a impressão de uma mulher com ódio. mas continuava a olhá-lo cada vez mais inclinada. O bonde deu uma arrancada súbita jogando-a desprevenida para trás. O pesado saco de tricô despencou-se do colo ruiu no chão. Ana deu um grito. O condutor deu ordem de parada antes de saber do que se tratava. O bonde tacou. Os passageiros olharam assustados. Incapaz de se mover para apanhar suas compras, Ana se apelmava pálida. Uma expressão de rosto a muito não usada ressurgia-lhe com dificuldade. Ainda incerta, incompreensível, o moleque dos jornais ria entregando-lhe o volume. Mas os ovos se haviam quebrado no embrulho de jornal. Gemas amarelas e viscosas pingavam entre os fios da rede. O cego interrompera a mastigação e avançava as mãos inseguras tentando inutilmente pegar o que acontecia. O embrulho dos ovos foi jogado fora da rede e entre os sorrisos dos passageiros e o sinal do condutor, o bonde deu a nova arrancada de partida. Vejam, pessoal, que começa o momento de perturbação da personagem. Ela vinha normalmente, foi fazer as compras para fazer o jantar, vinha no bonde e aí, de repente, ela se depara com aquele cego mascando chiclete. E aquilo, pronto, tirou ela do prumo. E aí começou o momento de epifania, que primeiro vem com esse estado de perturbação com uma coisa simples, que era o homem mascando chiclete, para a gente, é uma coisa simples, mas que desperta na personagem esse fluxo de consciência. E vejam que há muita descrição nessas partes subsequentes e as sensações elas são aumentadas, as descrições elas são aumentadas justamente para representar a profundidade, o íntimo do ser da Ana, como estava naquele momento. Poucos instantes depois, já não a olhavam mais. O bonde se sacudia nos trilhos e o cego mascando goma ficar atrás para sempre. Mas o mal estava feito. Só então percebeu que há muito passara do seu ponto de descida. Na fraqueza que estava, tudo a atingia como um susto. Desceu do bonde com pernas débeis, olhou em torno de si segurando a rede suja de ovo. Por um momento não conseguia orientar-se. Parecia ter saltado no meio da noite. Era uma rua comprida com muros altos, amarelos. Seu coração batia de medo. Ela procurava inutilmente reconhecer os arredores. Enquanto a vida que descobrida continuava a pulsar e um vento mais morno e mais misterioso rodeava-lhe o rosto. Ficou parada olhando o muro. Enfim, pôde localizar-se. Andando um pouco mais ao longo de uma sebe, atravessou os portões do Jardim Botânico. Andava pesadamente pela alameda central entre os coqueiros. Não havia ninguém no jardim. Depositou os embrulhos na terra, sentou-se no banco de um atalho e ali ficou muito tempo. A vastidão parecia acalmá-la. O silêncio regulava sua respiração. Ela adormecia dentro de si. Era quase noite agora e tudo parecia cheio, pesado. O esquilo voou na sombra. Sobre os pés a terra estava fofa. Ana aspirava com delícia. Era fascinante e ela sentia nojo. Veja, como todas as sensações afloram de uma maneira bem enfática, bem destacada. Ela sente coisas contraditórias. Ela sente fascínio e ao mesmo tempo nojo. e tudo isso a narradora vai descrevendo sobre essa personagem. Mas quando se lembrou das crianças diante das quais se tornara culpada, ergueu-se com uma exclamação de dor, agarrou o embrulho, avançou pelo atalho obscuro, atingiu a lameda, quase corria e via o jardim em torno de si com sua impersonalidade soberba, sacudiu os portões fechados, sacudiu segurando a madeira áspera. O vigia apareceu espantado de não a ter visto. Enquanto não chegou à porta do edifício, parecia a beira de um desastre. Correu com a rede até o elevador, sua alma batia ali no peito. O que sucedia? A piedade pelo cego era tão violenta como uma ânsia, mas o mundo lhe parecia seu, sujo, perecível, seu. Abriu a porta de casa, a sala era grande, quadrada, as maçanetas brilhavam limpas, os vidros da janela brilhavam, a lâmpada brilhava, que nova terra era essa? E por um instante a vida sadia que levara, até agora parecia-lhe um modo moralmente louco de viver. Então aí começa, né, o fluxo de consciência, ela começa a ter consciência da vida vazia que ela levava, né, ela começa a desconhecer a casa, né, a casa que era dela, que tava lá tudo bonitinho, com os móveis tudo limpinhos, né, esperando pra o marido chegar, os filhos chegarem na escola, né, e tudo aquilo foi desmoronando, né, por uma simples cena de um cego mascando chicote, né, e um outro conto dela, esse momento de epifania, ele é dado por uma barata, uma barata, é uma dona de casa também, que tá lá nos afazeres domésticos, se depara com a barata, vai tentar matar a barata, mas essa barata não morre, fica se estribuchando, e aí aquilo, né, ela começa a pensar como se ela fosse aquela barata, e começa a ter um momento de epifania, refletir sobre a vida dela, né, e essa são, essa, né, é a constante nos textos da Clarice Lispector, né, essa reflexão muito aprofundada sobre a vida. E aí eu deixo aí o final pra vocês procurarem, né, ver o que que acontece com a Ana quando ela chega em casa, quando o marido chega, os filhos, lembre-se que ela estava esperando visita pra jantar, né, vamos ver o que vai acontecer com essa mulher aí. Então, gente, foram esses os autores da terceira fase do Modernismo, né, que trouxe pra vocês, espero que vocês tenham gostado, e até a próxima aula. e aí a